Essa vida de 20 quilos ficando fácil Hoje eu vou escolher, seleciono o melhor contato Há dois anos eu queria tirar meu mano do crime Desde os 11 eu aprendi o que é necessidade Tá batendo de frente, neguinho, segura o fardo Tente ser mais preciso, não vá se dispor errar A banha pra prender, essa porra parece um ringue E as ruas daqui me parecem com baguidão Cês negos, veneno, droga, só mandou, loucou, balhando o cana Fazia o chão, dizem que chama, mas só quer a fama e a grana Pela voz, o jogo é sujo, como pepe, quebra tudo e toma Bola passa e tem todo o controle, o xode aplica, furo e corola Cês negos, veneno, droga, só mandou, loucou, balhando o cana Fazia o chão, dizem que chama, mas só quer a fama e a grana Pela voz, o jogo é sujo, como pepe, quebra tudo e toma Bola passa e tem todo o controle, o xode aplica, furo e corola Dica quem caga? Ele nem vê o tempo passar Só o ódio é suficiente, quantos anos ainda vai viver Quantos mais ele vai ter que matar Não sou chuliz, mas declaro a sentença Quer lucrar, mas não paga o preço Tô todos os anos na lama, mas segue caô E eles fingem que nem tá vendo Final feliz é uma vida de merda Caiu pra pista, minha fé certeza Por isso tô sempre pronto pra gay Vivo pensando em nota a noite inteira Mesmo assim na D contra a maré Não amarelo Literalmente um sorriso amarelo Mena no ar tá aí, tá aí Vida suja, digitando esse ritmo Tanto vai cair, caô E putz, o que é sai, vai se proteger Mpx fez valer, mostro direção Não olha pra isso Pode ser pra não se envolver Que os camisadas, sabe, chocou Mena no ar tá aí, tá aí E bolso quadradão, faz valer o posto Tanto vai cair, caô E ele testou a fé, ele mova lá no rosto Seleção, pick 22, time campeão Cê sabe de tudo Composito do Mengão, vida suja tá na bocado Na ocasião, vida suja leva a nobliridão Dinheiro sujo, quero assim mesmo Pelos cria que perderam a vida A ambição do meu pairro vem de berço Pelo meiota atrás dessa fissura Viciado fazendo fila Lembra o calçado, as partes desfila Havaiana magra sente as pedras Aquele cracudo não salda merda Vá pelo novo concluindo suas metas Flamengo chega a grana certa Não chora Lágrima não dá dinheiro Ai ai, vida entra e bora Fala mano faz o mesmo aí Quando joga fora Sabe o punição A guerra, a guerra tá no plantão Quanto foi te leva no blindão De quanto o galo rasguei o brilho Na B2 B2 furinho a troia Dinho de culpa toca comigo Na troia matou um amigo Se eu te achar tu tá fit Memória fotográfica Reis pelo bairro A busca perca Ela tentou correr, tomou na perna Pedi o reforço Já quebraram o porco Fúmido, mas pra queimar o seu corpo Não tem perdão Saudade do irmão Eu entrou e tava no plantão A vida de 20 quilos ficando fácil Hoje eu vou escolher, seleciono o melhor contato Há dois anos eu queria tirar meu mano do crime Desde o som se aprendeu o que é a necessidade Tá batendo de frente neguinho segura o fardo Tente ser mais preciso não vá se dispor errar Apanhei pra prender essa porra parece um ringue E as ruas daqui me parecem com Bagdão Bomba Ser nego, veneno, droga Só mandou lucro, balhando cana Vazia, gostão dizem que ama Mas só querem a fama e a grana Pelo arroz o jogo é sujo Como o pep, quebra tudo e toma Bola, passa e tem todo o controle O X-Jod aplica por o Corolla Ser nego, veneno, droga Só mandou lucro, balhando cana Vazia, gostão dizem que ama Mas só querem a fama e a grana Pelo arroz o jogo é sujo Como o pep, quebra tudo e toma Bola, passa e tem todo o controle O X-Jod aplica por o Corolla Foge de parla se envolver com os camisados Da estábio show com os camisados Fim de parla se envolver com os camisados